Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, do blog Teoria Musical com Liana Ribeiro. Então, por eu ter falado o nome desse meu blog, vocês podem imaginar que o tema de hoje é um tema musical, né? Quem acompanha meu canal principal, Liana Ribeiro, sabe que meu canal Liana Ribeiro é bem variado, né? Os assuntos, e um deles é Teoria Musical, e são vídeos que têm uma receptividade muito boa, o público gosta muito desses meus vídeos de Teoria Musical, e é um assunto que está sempre na minha vida, né? Então, sempre sou curiosa com coisas de música. Por conta disso, apareceu para mim uma propaganda de um instrumento chamado Calimba. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse instrumento, na propaganda, era pequenininho, assim, como se fosse um chaveirinho. E aí, no vídeo, a pessoa tocava alguma música, e eu achei o som, assim, muito agradável, muito gostosinho, tipo caixinha de música, assim, bem relaxante, sabe? Então, eu gostei muito, comecei a pesquisar sobre esse instrumento, que eu nunca tinha visto na vida. Então, é sobre ele que a gente vai falar hoje, é sobre esse instrumento chamado Calimba, já deixando avisado de cara que eu não sou professora de Calimba. Esse meu vídeo não é com o intuito de ensinar vocês a dar uma aula de Calimba para vocês. É um vídeo, assim, sobre essa curiosidade, né? Eu mostrar para vocês esse instrumento, vou mostrar já algumas dificuldades que eu tive, assim, logo de cara, pegando esse instrumento. Então, assim, a minha ideia é mais passar, assim, a minha experiência, né? A minha experiência com ele, para vocês poderem ver, curtir, né? Se gostam desse assunto, e quem sabe também se animar a ter uma Calimba também. Então, eu vou fazer o unboxing aqui com vocês. Bom, então, essa aqui é que é a Calimba. Como eu falei para vocês, a propaganda que eu tinha visto era uma Calimba bem pequenininha, como se fosse um chaveirinho, e que só tinha oito teclas. Então, nas minhas pesquisas aqui no YouTube, aí eu vi que tinham vários tamanhos de Calimba diferentes. Então, essa minha Calimba é a de 17 teclas. E eu comprei ela porque, nos vídeos que eu assisti, é a que a maioria das pessoas usam nos vídeos, e também é o que eu vi como mais recomendada para iniciantes, né? Então, apesar de eu ser professora de teoria musical, mas na Calimba eu sou totalmente iniciante mesmo, né? É um instrumento totalmente diferente. Então, a minha eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu optei por comprar pelo Mercado Livre porque dizia que não ia ter custos na importação. Então, eu preferi comprar com o Mercado Livre por causa disso, porque o frete era grátis e não ia ter custos de importação. Então, por isso que eu comprei com eles. Então, tem aqui, ela vem em uma capa, tá vendo? Um velo aveludado. Depois eu tiro ela aqui da capa para vocês verem. Aí vem um pacotinho com o paninho para limpar, né? Como eu vi, é importante que a cada vez que você usa a Calimba, você limpe as teclas depois, antes de guardar, passa um paninho para não oxidar a tecla. E aí vem alguns adesivos para facilitar na hora que você está estudando. Vocês podem ver que eu não colei na minha ainda. Eu não sei se eu vou colar, tá? Mas esses são adesivos para você colocar nas teclas para facilitar. Você olhar e já ver, ah, esse aqui é o Dó. Ah, esse aqui é o Sol. A tecla que você escolher para colocar o adesivo. Eu não coloquei ainda. Aí aqui tem o adesivo também, que tem as letras e os números. Essas letras são as cifras. É a mesma coisa que uma nota musical, só que em vez de ser aquela bolinha na partitura, é uma letra. Se você não conhece cifra, eu tenho um vídeo muito bom sobre cifras aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E tem também a questão de números. A opção, quer dizer, né? A opção de você tocar por números. Eu prefiro pelas cifras. Mas por número também é bem possível fazer. Tem professores que ensinam por número e outros por cifra. Outro detalhe. Eu não colei esse aqui na minha calimba, porque a minha calimba tem gravada na tecla. Mas eles mandam assim mesmo, porque isso aqui dá para enxergar melhor. Mas eu também não sei se eu vou colar na minha. Aí vem o martelinho para afinar a sua calimba, tá? Depois eu vou falar sobre a afinação. E aí veio também um livrinho de instruções. Só que o livrinho de instruções está em inglês, né? Então, assim, eu consigo ler em inglês, né? Mas, assim, não é todo mundo que sabe, né? Mas pelos vídeos no YouTube também dá para conseguir tocar a calimba. Aí aqui dá os nomes tudo em inglês das peças da calimba, né? Aí aqui vem sobre afinação, mas também tem vídeo no YouTube até em português ensinando. Então, não vejo necessidade de se guiar pelo livrinho sendo em inglês. Aí aqui vem mostrando uma opção de aplicativo para você afinar a sua calimba, usar como afinador. Aí foi esse mesmo aqui que eu instalei, o G-Strings. Esse primeiro aqui que é para Android. E eu baixei ele no meu celular e eu usei ele para afinar a minha calimba. E aí vem mostrando aqui... Aqui dá até uma ideia de onde você pode colar aquele adesivo vermelhinho, né? Aqui mostra como que é uma partitura de calimba, tá? Mas, assim, aqui é com nota, né? Aqui é partitura com nota musical mesmo. Mas aí aqui embaixo tem as cifras, né? Você pode usar também partitura para melódica. Procurar partitura para melódica que também dá para adaptar para a calimba. Aí aqui vem algumas partituraszinhas. Aqui vem brilha-brilha-estrelinha, né? Aí aqui o Are My Sunshine. Eu vou treinar algumas musiquinhas. Quando eu conseguir tocar alguma musiquinha, eu mostro para vocês. Aqui tem a opção de só cifra, com a letra embaixo. Então, o ritmo você consegue ir pelo ouvido, né? Em vez de ler aqui na partitura. Porque aqui na partitura tem as figuras musicais também. Então, se você também quer conhecer figuras musicais, eu também tenho um vídeo aqui no canal, tá? Que eu ensino isso. Como ler figuras musicais. Notas e figuras musicais. E aqui vem umas partituras vazias, né? Caso você queira praticar alguma coisa. E aí vem os protetores também, para os dedos, para o dedão, né? Que é o que você usa para tocar a calimba. Mas, para ser sincera, eu ainda não usei, assim, não me adaptei muito, não. Porque eu comecei sem eles, aí depois para acostumar com eles é difícil. Mas quando você estuda por muito tempo, protege os dedos. Agora eu vou mostrar a calimba, propriamente dita. Ela vem aqui no saquinho aveludado. E ela é tão bonita, olha. Ela é tão bonita que eu compraria ela só para ser um objeto de decoração. Se eu tivesse uma salinha de música. Esse aqui com certeza seria um objeto de decoração da minha sala. Então, ela tem esse... Em inglês eles chamam de sound hole, né? Buraco de som. Então, é igual do violão, né? A minha é de madeira, mas existe de acrílico também. Aí essa minha é de madeira. E tem esse buraco igual de um violão. Faz o mesmo efeito do buraco do violão. E aqui atrás também. Tem dois buraquinhos também para amplificação de som, né? Então, essa aqui é a calimba. Como eu falei, eu não colei essa etiqueta porque a minha, não sei se vai dar para ver no vídeo, a minha, está vendo, tem, está vendo, C1, aqui, E3. Não sei se vai dar para ver. Ah, não. Aqui é o Ré, né? Que eu estou vendo ao contrário. Então, aqui é D2. Aí para cá aqui é o Mi3, né? O Ré é Mi, a letra E3. Então, vai indo assim. Então, aqui já tem gravada as letras ou os números, as cifras ou os números. Mas se você quiser, você pode colar aqui em cima, colar essa etiqueta, tá? Então, o som da calimba é mais ou menos assim, ó. Então, esse é o som da calimba. Lembra uma caixinha de música, né? E agora eu vou dar uma viradinha na câmera só para dar algumas explicaçõezinhas aqui sobre as teclas. Bom, então, o jeito de tocar a calimba é você segurar a calimba, normalmente apoiar aqui com esses dois dedos. Mas, assim, todo mundo toca assim, né? Mas eu acho que é isso a questão também de conforto, né? O que você achar mais confortável. Eu tenho seguido essa dica mesmo dos vídeos de segurar com os dedos aqui. Acho até legal que um dos vídeos que eu assisti, a menina tem um... tipo um chucalinho aqui nesse dedo. Aí ela já está tão... Ela é tão habilidosa que ela vai tocando aqui, vai batendo uma percussão, um ritmo aqui também com esse dedo, com tipo um chucalinho aqui no dedo. Muito legal. Então, aqui você tem aqui essa minha afinada em dó. Tem algumas que são afinadas em si, né? Mas a maioria é em dó. Todas as que eu vi vendendo assim, tudo era em dó mesmo. Aí o dó você toca com a mão direita porque o ré você já tem que tocar com a mão esquerda, né? Então, por isso que se recomenda porque senão você vai ter que fazer isso, né? Então, o legal é você ir fazendo essas inversões de direita e esquerda. Então, seria o dó com a mão direita, aí o ré com a esquerda, mi direita, fá com a esquerda, sol com a direita, lá com a esquerda, si com a direita e o dó com a esquerda. E aí ela continua, né? Continua mais uma oitava. Então, eu só toquei aqui a primeira oitava. Então, você vai indo assim, né? Pelar, pecar, pelar, pecar. E tem alguns exercícios também aqui no YouTube que eu já vi, né? De você fazer a escala. Aí tem também de você tocar assim junto, dó com mi. Esse já, pra mim, já é um pouquinho mais difícil. Vocês viram que não saiu juntinho, às vezes saia meio separado, né? Mas a ideia é treinar até que os dois estejam juntinhos, tocando juntos. Agora eu acertei, tá vendo? Então, tem esse treino também. Tem muitos treinos pra tocar a kalimba. Aí agora eu queria falar da afinação, né? A minha veio totalmente desafinada. Eu já vi unboxings, assim, no YouTube da kalimba sendo tirada da caixa e tá praticamente afinada. A minha não veio assim, tá? A minha veio bem desafinada mesmo. Então, como eu falei, eu usei... Eu só não tenho como mostrar pra vocês porque eu tô filmando com um celular, né? Mas eu... Quando eu tiver mais habilidade na afinação, eu mostro pra vocês como afinar a kalimba, se vocês quiserem. Aí aqui tem esse aqui, como eu falei, logo esse primeiro. E aí eu fui tocando e afinando, tocando e afinando, né? Então, quando eu queria mais grave, eu martelava em cima. Aqui em cima da tecla. Quando eu queria mais agudo, eu virava e batia embaixo. Então, eu escolhi, assim, um padrão, sabe? Tipo, eu vou bater cinco vezes. Que foi o que eu vi um professor ensinar aqui. Então, por exemplo, eu queria que ficasse mais grave. Aí eu batia cinco vezes aqui em cima. Aí eu vi, ah, agora eu tenho que afinar um pouquinho só. É menos do que eu afinei agora. Então, eu só batia três vezes. Ou só batia duas vezes. Então, eu tinha um padrão de batidas pra ficar mais fácil eu fazer a afinação. Mas eu vou ser bem sincera, né? Como eu falei, esse vídeo é pra passar a minha experiência. Eu vou ser bem sincera. Eu achei muito difícil afinar. Mesmo com afinador. Mesmo com essa dica do padrão de cinco marteladas pra depois você conseguir equilibrar as marteladas seguintes, né? Mesmo assim, achei difícil. Eu afinei uma vez. Comecei a tocar, a estudar. Não fiquei satisfeita. Afinei de novo. Aí melhorou um pouquinho. Só na terceira vez que eu afinei que ficou com essa afinação que vocês estão ouvindo. Ficou quase perfeita, tá? Mas no meu ouvido, às vezes ainda, eu acho que não tá perfeita. Mas eu preferi deixar assim mesmo, já ir estudando. E aí depois, quando eu tiver mais habilidades, eu tento afinar novamente. E aí, quando eu tiver mais habilidade, tentar afinar novamente. Se vocês quiserem, aí eu registro em vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou tentar tocar uma musiquinha pra vocês ouvirem como é que é o sonzinho da Calimbo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Bom, isso foi o que eu consegui tocar com dois dias de Calimbo. Então, claro que eu tenho que treinar muito, mas isso é para vocês terem uma ideia de como é o som da Calimbo, tá bom? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham rido aí da minha vergonha tocando a Calimbo. Mas eu achei legal mostrar para vocês, eu gosto sempre de contar as coisas que eu descubro, né, que eu estou estudando, eu sempre gosto de compartilhar com vocês. E aí eu termino aqui o meu vídeo com a minha fofura nova aqui, né, é uma gracinha, estou apaixonada por ela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo mostrando o meu progresso com a Calimbo, mostrando os meus perrengues com a Calimbo também, curtam bastante esse vídeo, tá bom? Para eu saber o que vocês gostaram do assunto. Muito obrigada por assistirem, tá? Fiquem agora aí com um vídeo do meu canal, um vídeo aqui do meu canal sugerido para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem, tchau, tchau, até a próxima!